A quem diga que eu me dou Demais A quem diga que mal isso faz Ou fez E o meu sonho contigo acordou E o meu beijo contigo perdeu Na sua história comigo O que foi que encortou Eu não sei Qual o agrado que um dia esqueci De vez Foi na viagem que um dia eu perdi Daquela vez Sei que o meu sonho contigo acordou E o meu beijo contigo perdeu Na sua história comigo O que foi que encortou Eu não sei Mas os dias são Tão diferentes eu não Posso viver tão contente com tudo Mas os dias são Tão diferentes eu não Posso viver tão contente com tudo E o meu sonho contigo E o meu sonho contigo acordou E o meu beijo contigo perdeu Na sua história comigo O que foi que encortou Eu não sei Há quem diga que eu me dou demais Há quem diga que mal isso faz Eu te digo Isso dói demais Eu te digo 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 Eu te digo